E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero fazer aqui com vocês uma parte 2 daquele nosso vídeo reagindo as torcidas aí de Portugal Mas antes lembrando vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball Aplicativo de futebol onde você encontra tudo o que você quer saber É notícia, estatística, transferência, tudo o que você quer saber tem no aplicativo É o primeiro link na descrição, é de graça, pega iOS, Android, pega em tudo Então baixe aí ele Hoje eu quero reagir com vocês a torcida do Sporting, do Porto e do Benfica Eu já fiz um vídeo desde aqui que a galera curtiu demais, foi há 4 meses atrás Faz um pouco de tempo né Lembrando a vocês também que se vocês quiserem que eu reaja a outros clubes Comentem aí, eu já reagiu a do Braga e a torcida do Vitória Então se vocês quiserem uma parte 2 daquele vídeo com mais clubes, Boa Vista, algo do tipo Comentem aí que eu vou reagir também aqui pra vocês Então vamos lá, eu vou pedir pra vocês mandarem os vídeos na aba da comunidade aí do meu canal A galera mandou alguns videozinhos, então se vocês não curtiram os vídeos É culpa de vocês Então vamos lá, eu vou começar vendo do Porto Depois a gente vê do Benfica E pra finalizar a gente vê a torcida do Sporting Eu separei dois videozinhos de cada aqui pra gente dar uma conferida O primeiro vídeo que a gente vai ver aqui é do Super Dragões em Anfield Quando o Porto jogou contra o Liverpool ano passado Do canal FC Porto Eu não vou ver o vídeo inteiro porque tem 12 minutos Mas vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ter uma ideia, beleza? E gol Vamos começar a deixar de enrolação Torcida fora do estádio Mano, eu acho muito da hora ver esses vídeos Olha os britânicos, tudo em choque É uma invasão mesmo, né? Com neve, sol ou chuva Sempre contigo, Super Dragões Ale, Porto Os caras xingando o Benfica ali Eu acho que esse vídeo aqui eu já vi no canal, hein? Dá hora as polícias britânicas ali, tipo Caraca, mano, tanto de negro Tanto de gente, mano Dá hora demais Fotos da curva É, tudo em Anfield, né? Em Liverpool Sabe o que é da hora? É porque Tipo, quem tá gravando os vídeos São os britânicos, né? Você tá vendo que a gravação provavelmente é num prédio lá em Liverpool, né? Então os caras estão impressionados com a torcida do Porto Da hora demais, mano Tá dando umas travadinhas, mas tá da hora Só tanto de gente, mano Tá Vou deixar o vídeozinho por aqui Porque eu acho que a continuação é no estádio E tem um outro vídeo que vocês mandaram aqui do Porto Que é no estádio Contra Juventus O Porto tava perdendo E mesmo assim a torcida Super Dragões fazendo um show lá no estádio É, do canal Deixa eu ver aqui Pedro Cardoso Lembrando que todos os vídeos que eu vou reagir aqui Vai tá na descrição Vocês dão uma conferida aí E vamos que vamos Gol Tá a torcida no estádio agora, hein? Vamos entrar no clima Vamos entrar no clima Só forçou Forçou a porta ali Da hora, hein, mano? A torcida da Juventus ali no canto que é meio quieta, né? O cara ali na frente se animando Nossa, tem um cara da Juventus ali no meio O cara é doido, mano O cara da Juventus ali no meio da torcida do Porto Ela tá até lá em cima, lá da hora, mano Tá, já deu pra gente ter uma noçãozinha também A gente viu um pouquinho desse vídeo O vídeo tem 10 minutos, mas dá pra me reagir inteiro aqui Porque tem mais bastante vídeo pra gente ver Mas, cara, eu curto demais as torcidas aí de Portugal Porque não são aquelas torcidas da Europa Que são mais modernas, né? Que são mais quietas São torcidas barulhentas Eu gosto demais, mano Por isso que eu gosto de torcida organizada, né? Que as claques organizadas Porque, mano, faz muito barulho E é da hora porque os vídeos que vocês me mandam É a torcida em um outro estádio, né? Tipo, essa torcida do Porto aqui, o Super Dragões Tava no estádio da Juventus, né? No estádio adversário E mesmo assim, fazendo barulho em pouca pessoa E eu acho muito da hora isso Então vamos agora reagir a do Benfica Deixa eu botar o fonezão também Que eu nem sei porque eu tirei o fone O vídeo que a gente vai ver agora Chama No Name Boys Setubal Quando o Benfica ganhou do Setubal Do canal Sport Lisboa Benfica 1904 Vídeo é do ano passado Então bora ver E gol Tem um minuto de vídeo, então É curtinho Caraca, mano Invasão Não estou de cenizador sendo jogado Não pegando em ninguém Está tudo bem Bomba Olha a boca Quem está gravando é a torcida adversária Acho que é Está tudo de verde aqui Da hora, mano O sinalizador é bonito demais Aqui no Brasil é proibido Não sei se Portugal é Acho que não, né? Os caras estão atacando Olha Imagina o estádio inteiro, assim Vira um caldeirão Ah, o vídeo é curtinho Já acabou o vídeo O vídeo é curtinho Mano Acho muito da hora Muito bonito Esse sinalizador, né? Aqui no Brasil é proibido Não sei se em Portugal é proibido Comente aí pra mim saber Mas, cara Eu acho muito bonito A única coisa que eu fico com medo É dos outros tacarem nas pessoas, né? Às vezes os caras estão atacando ali na grama E pega em algum segurança Que está trabalhando no estádio Isso que dá um... Eu fico meio com medo ali, né? Porque eu não sei se pode machucar Mas, assim Deu o sinalizador sim na arquibancada Eu acho muito bonito, mano Muito bonito Agora vamos ver outro videozinho aqui do Benfica Que chama Benfica Esporte Algarve Do canal 1904 Benfica Também vai estar na descrição Os dois canais aí E... Gol Nossa Tá estourando o áudio Vou ter que baixar aí pra vocês o áudio Mas tá estourando Ó, fumaceiro Campeão voltou Tá tão alto que tá estourando o microfone Tá só tanto de fumaça, mano Vermelha, né? Bonito, hein? Força, Benfica Gente, que ano que é esse video? 2016 Acho que foi quando o Benfica Eu vou ver o campeão, né? Por isso que eles tão cantando Campeão voltou, né? Socializador lá no meio do campo Da hora, hein? É quanto esporte Vou entrar no clima aqui Ah, a camiseta tá dando nameboys ali embaixo Ó, fica gritando Da hora, mano Eu vou deixar o vídeo por aqui Que já deu pra gente ter uma ideia Também da torcida do Benfica Lembrando que eu vou olhar um pouco de cada aqui Senão o vídeo ficaria muito longo Mas eu acho que já deu pra Pra gente ter uma noção aí Da torcida do Benfica também Muito foda os dois vídeos Infelizmente esse segundo vídeo aqui Tá com o áudio um pouco estourado Mas tá da hora Dá pra gente ter uma noção ali No meio da arquibancada Quando começa a soltar a fumaça Tudo muito da hora E é de 2016, né? Foi quando o Benfica foi campeão Mas os caras tão cantando Campeão voltou Agora vamos ver a torcida do Sporting Tá, separei dois vídeos aqui Que vocês mandaram também E vamos dar uma olhadinha aqui O primeiro vídeo chama Sporting Clube de Portugal Fãs Best Chances Menores Cânticos Do canal Mariana Correia Vai estar na descrição Do canal também E gol Ah, tem uma legendinha, hein? Olha aí Por fora do estádio Sporting, Alês Olha o senhorzinho ali, ó Impressionado Coloca um futsal Ah, não No estádio Os caras zonas do Benfica Alê, 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 alê Ah, é um compilado Da hora, hein? Ultras É algum centro de organizada, né? Deve ser Eu vou ficar Louco da cabeça Da hora a canção Ah, da hora, hein? Não, não, não O Sporting vai jogar E nada me interessa Tá, vou deixar o videozinho por aqui Porque tem outro vídeo que vocês mandaram também A gente já viu dois minutinhos ali Eu estou olhando mais ou menos esse tanto Cada vídeo Para a galera não falar Ah, você está vendo tal vídeo mais Não, estou vendo dois minutos mais ou menos de cada um, tá? Agora vamos ver o outro vídeo que vocês mandaram Do Sporting também Que chama Sporting Clube de Portugal É, do mesmo canal Só que é a parte 2 É do mesmo canal da Mariana Vai estar na descrição aí também Então vamos dar uma olhada Outro compiladozinho Eu acho da hora esses compilados E... Gol No metrô, isso daí? Acho que é no metrô, né? Direc... DirecTV Ultras Oh, que da hora Bate cabeça ali no meio Acho que é, né? Bate cabeça Fica todo mundo se empurrando Acabou? Não, não acabou Mais um estádio, hein? Ele quer casar com o Sporting Da hora a música Ah, no estádio do Porto, hein? Nossa Caraca, eles estão num túnel Sei lá onde que eles estão Que, mano, olha o tanto de fumaça Ah, o clima deve ser muito louco, né? Das três torcidas, né? Qualquer torcida Eu acho que... Mano O clima na torcida é muito louco, né? Tá bom Já deu pra gente ter uma ideia aí Muito louco Muito louco, mano As três torcidas Eu acho muito da hora É claro que tem a rivalidade aí De vocês nos comentários Mas pra mim Como eu não tenho rivalidade Eu gosto de ver todas Como eu não tenho essa rivalidade Eu vejo todas E eu curto todas, sabe? Eu acho muito da hora Esse clima Esse amor que a galera cria, né? Pra ir pro estádio No caminho do estádio Dentro do estádio Eu acho muito da hora, mano Pra vocês terem uma ideia Eu tinha uma professora na escola Que ela falou um negócio pra mim Que eu lembro até hoje, né? Ela era uma professora Ela era uma professora de português E ela torcia pro São Paulo Aqui no Brasil Pro São Paulo Que é rival do Corinthians E ela falava que o sonho dela Era ir no estádio do Corinthians No meio da torcida organizada Do Corinthians A Gaviões da Fiel Esse era o sonho dela Sendo São Paulina Então, assim É uma coisa que me marcou muito Porque o futebol é muito mais, né? É claro que cada um tem sua paixão Cada um tem seu clube Eu sou apaixonado pelo Corinthians Eu nunca iria ver A torcida do Palmeiras, sabe? Por exemplo Mas, cara O futebol é muito mais que isso, né? Eu acho muito bonito isso Essa frase que ela me falou Esse negócio que ela me contou Me marcou Até hoje, eu lembro Eu acho muito bonito É por isso que eu gosto de ver De acompanhar as torcidas aí de Portugal Como eu não tenho nenhuma rivalidade Eu não torço pra ninguém Eu gosto de acompanhar todas E ver esse amor Esse carinho que a galera tem pelos clubes Eu acho muito da hora Por isso que eu trago esse tipo de vídeo Aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando Se vocês quiserem que eu traga uma parte 3 Comentem Ou se vocês quiserem que eu reaja A outros clubes também Comentem aí que eu trago E até o próximo vídeo Lembrando que o Instagram Tá na descrição Tchau galera E tchau Tchau Tchau